Vai, 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 vai! Nossa, tem que tirar o... Ah, você vai dar a conta de cara com uma... Vai, vai, vai! Já tá me enxergando de cabeça, né? Aí, tipo, tinha um flegs, tá me enxergando. Agora, eu vou tomar esse flegs, mas assim, velho. Tá bom, não é assim. Você tá com me enxergando essa fuga, velho? Eu sou negro, vou roubar essa merda aí. Vai! Vai! Ó, ó, ó! Ó, ó! Ó, ó! Ó, ó! Ó, atenção! Espera, velho! Atenção, Almôndega! Senhores passageiros! Seu filho está perdido aqui! Senhora Almôndega! Seu filho te espera no Balcão! Seu filho te espera no Balcão! Senhora Almôndega! Seu filho te espera no Balcão! Seu filho te espera no Balcão! Eu, eu, eu!